Canta a canção da floresta Desperta a tua luz interior Liberta e eleva o teu espírito Que a estrela te leva ao amor No destino Acredita Argo o vento, é esse o meu sonho E a minha graça em ti encontrar O amor sobre o amor, salva da escuridão O amor sobre o amor, nos mantém vivos e acreditar A chama da aurora nasceu Iluminando os nossos corações Que as tradições dos tempos antigos Nos leva a um novo começo Que as tradições dos tempos antigos Nos leva a um novo começo No destino Acredita Acredita A minha graça em ti encontrar O amor sobre o amor, salva da escuridão O amor sobre o amor, nos mantém vivos e acreditar E sempre que a estrela brilhar A eternidade irás alcançar No destino No destino No destino Acredita Acredita O amor sobre o vento, é esse o meu sonho E a minha graça em ti encontrar O amor sobre o amor, salva da escuridão O amor sobre o amor, nos mantém vivos e acreditar